E o tempo não para, Cecílio pede Paulina em casamento. Próximos capítulos da sua radionovela. Sejam muito bem-vindos. Cecílio e Paulina estão apaixonados e decidem passar a noite juntos. Quando elas chegam em sua casa, o congelado se surpreende com a produção da estudante de direito. Mas foi ele quem preparou uma surpresa para a garota. Dá a ela um anel e faz o pedido de casamento. Com receio dos dois não estarem comprometidos da maneira correta, antes de terem a primeira noite juntos, ele toma uma decisão. Antes de qualquer coisa suceder aqui, quero fazer o certo, diz ele. Ele tira do bolso um anel enquanto diz a ela. Paulina, eu vim de outro tempo, onde já fui até escravo, mas hoje sou um homem livre. E a escolha mais bonita que já fiz como homem livre foi você, a moça que amo de todo coração. Esse anel foi cesárea, minha mãe de leide que me deu. Se você aceitar, ele é seu agora. Paulina se surpreende e ele continua. E se você aceitar se casar comigo, eu vou ser o homem mais feliz da freguesia e desse mundo todinho. Então, você aceita? Claro que eu aceito, responde Paulina. E para mais detalhes da sua novela favorita, basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. Assim você recebe notificação de vídeo novo aqui. Um feliz 2019 pra você e até a próxima!